Quais aventuras podemos vivenciar com essa caneta 3D, hein? É o que vamos ver! Maravilha! Aquele cara está implorando por nossa ajuda! Nenhuma calça rasgada é páreo pra uma caneta 3D! Ah, macarrão instantâneo! A solução para todos os problemas da vida! E tem até um brinde dentro! Um celular! Quem sabe tem um jeito de juntar nossos dois amores! Todas essas voltinhas fazem isso ficar igualzinho ao macarrão instantâneo! Ovos fritos, bolinho de peixe e até cebolinha! Agora vamos pegar um garfo e voltar para o que interessa! Ei, não se esqueça do nosso episódio bônus no fim do vídeo! Vamos criar um diamante de verdade usando uma caneta 3D! A natureza é a melhor coisa do mundo, mas só até você lembrar que é lá que os insetos vivem! Corra! Eu pegaria um repelente, mas vamos ver o que ela vai desenhar! Vamos começar com triângulos dentro de triângulos! Uau, tá começando a aparecer uma pequena catapulta! Hora de pegar nossa arma secreta! Salvem suas vidas! Estão chovendo delícias! E ela tem bastante munição! Provavelmente compra cereal no atacado! A Barbie aqui precisa ir para casa tomar um banho! Quem sabe ter um dia de spa! Você sabe o que isso significa! Hora da transformação! Vamos começar com o cabelo! E com uma roupa nova! Podemos desenhar um guarda-roupas inteiro! Ela precisa cortar esse cabelão! Afinal, ela não é a Barbie Rapunzel! Nada como um look novo para ajudar a gente a dominar o mundo! Existe decepção maior do que quando sua varinha de bolhas para de funcionar! Mas que ideia ótima! Podemos desenhar nossas próprias bolhas! Quer dizer, desenhar uma nova varinha! Isso, assim faz mais sentido! Ela está levando essa nova varinha a sério mesmo! Tem uma estrela e tudo! Boa ideia! Mais círculos significam mais bolhas de sabão! E deu certo! Você já viu bolhas de sabão deste tamanho? O Bob Esponja ficaria orgulhoso! E é por isso que você nunca deve pegar atalhos! Oh, não chore! As calças rasgadas voltaram a ficar na moda! Além disso, por que ficar triste quando se pode usar a criatividade? Está parecendo uma teia de aranha! E por que não? Aranhas são tecedeiras originais! Beleza! Agora temos que desenhar uma melancia inteira! Espere aí! Estão sendo bem? Isso nos poupa do trabalho de cortar a fruta! Ela não está planejando comer, né? Para começar, ela está desenhando linhas na casca, estendendo elas um pouco mais! Agora é só preencher as linhas e você terá um chapéu! E aí, o que achou do tema? É bonitinho, mas alguém vai comer aquela melancia? Ah, um dia divertido no parquinho, com o vento batendo nos cabelos! E dá-lhe vento! Ah, acho que foi vento demais! Acho que não dá pra pentear cabelo com uma pá! Mas sabe, com algumas mudanças, esta pá pode se tornar uma ótima escova! Bem melhor! Veja só, ela até pega os cabelos como uma verdadeira escova! Funciona mesmo! Então, crianças! Por isso que é sempre bom não deixar seus brinquedos espalhados pelo chão! Cuidado pra não perder suas bolas de gude! Organizar as coisas é legal! Enche este pop-it com bolinhas de gude! Agora, cubra elas com sua caneta 3D! Prontinho! Um novo porta-bolinhas! E de quebra! Você ainda pode ganhar uma massagem! Hora de levantar! Tá quase na hora da festa! Que tal dar uma arrumada no cabelo? Dá tempo de prender suas orelhas pra trás? Vamos fazer alguma coisa estilosa com estes tic-tacs! Bem, isso leva as extensões de cabelo para um outro nível! Agora é só pular! Aceita um guardanapo? Quem sabe, alguns lenços umedecidos? Bem, quando o chocolate acaba, a gente pode se divertir com o pote! Afinal, reciclar é tudo de bom! Cubra o topo da tampa e depois coloque um palito no meio dela! Pronto! Agora você tem o peão! Agora é hora do nosso tão aguardado episódio de bônus! Ela vai ter uma grande surpresa! E ele também! É por isso que existe seguro, gente! Ainda bem que podemos desenhar um anel novo, completinho, com joia e tudo! Aí é só mudar de assunto se ela perguntar sobre os quilates! Que final feliz! Ah não! Os óculos da vovó quebraram! Como ela vai ler agora? Ela bem que poderia usar uns audiolivros! Não se preocupe! Mais uma vez, a caneta 3D vai nos salvar! Ela desenhou a armação inteira! Sem lentes, mas pelo menos a vovó ficou bonita! Ei! Sobrou um pouco daquele macarrão instantâneo? Tô perguntando pra um amigo! Até a próxima!